Mudou tudo com o passe de batalha, você vai ver o que acontece com o passe de batalha na sua conta nos desafios, rapaziada, é uma doideira Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, o seguinte Já estou aqui pra um vídeo rápido, mas muito bacana, mostrando aí algumas das vantagens que você tem ao comprar o passe royale E pra mim, uma das melhores que a gente tem Bom, a gente já sabe aí com o passe royale, você primeiro fica com o seu nome douradão, bonito pra caramba Você consegue aí esse emote, que é o emote aí do peixe na fuça Como a gente viu, tem também a possibilidade de pegar aí com, depois de chegar na trigésima liga do passe de batalha Do passe royale ou passe de batalha, como queira chamar Você ganha também o visual da torre, eu estou chegando, estou ainda subindo Indo aos poucos, sem pressa, tranquilão Você, pra poder pegar aqui o visual, liberar no trigésima aqui, você libera o visual Tem chances de ganhar, tem a carta lendária que você ganha garantida Você pode até escolher ela pulando com os relâmpagos Tem muita coisa legal, tem aí as filas do baú, né? Você pode deixar um abrindo e já deixar um outro na fila também Isso é muito bacana pra abrir mais rápido, sem você ficar toda hora louco Tentando que entrar, tendo que entrar pra poder abrir Já vai abrir dois pelo menos seguido E tem aí uma coisa muito legal, galera Bom, desafio, vamos falar de desafio Eu comecei aqui a história do pescador É o desafio especial da história do pescador Com o pescador, né? O pescador aí, vocês sabem, tá pra entrar no jogo também Ele tá aqui, ó, liberado em 35 dias, vai demorar um pouquinho Mas você pode jogar aí com o pescador já Sim, pode jogar com o pescador Porque nesse desafio aqui, que eu fiz aí Oito vitórias e três derrotas Você tem como jogar com ele O desafio consiste em... A mesma coisa que tinha aquele coletor de elixir Aquele coletor não, aquele depósito de elixir no meio da arena E aí se você derrubava ele, vinha o dragão pra te ajudar E aí vinha um dragão aleatório Neste caso, fica um pescador grandão Primeiro que derrubar o pescador O pescador joga a seu favor contra o adversário Então é mais ou menos isso daí A ideia desse... O que eu quero mostrar aqui? A ideia é que com o passe de batalha O passe royale, como queira chamar Você tem uma coisa muito bacana Englobada Além de todas as vantagens, cartas, baús E também aí as melhorias que tivemos Por conta do passe royale Você tem a possibilidade também de uma coisa muito bacana Sim, desafios Você vai ter aqui, ó Você vai ver que eu tô com oito vitórias e três derrotas Com isso, com o passe royale Você nunca mais vai pagar a reentrada Sim, nunca mais Ah, enquanto você tiver o passe royale Você não vai pagar Ah, mas que vem eu não vou comprar Então, você aí vai ter que pagar as reentradas nos desafios Neste caso, eu não vou pagar Olha que louco, rapaziada Bom, aqui eu pagaria 50 gemas pra continuar Outra coisa Pera, calma que você vai ver Neste daqui, ó Você aí, ó Tem a chance de zerar as derrotas E manter o seu progresso Ou seja Eu vou manter com oito vitórias Se eu conseguir Entrar de graça de novo Porque sempre que eu tiver o passe Eu entro de graça Vou continuar grátis Da oitava vitória Ou seja Juntou o útil ao agradável Eu não pago mais nada pra entrar novamente no desafio E ainda Como esse desafio e muitos outros são De continuar do local que você parou Facinho pra você fechar Eu fiz questão de Não fechar esse Parar ali nas oito vitórias Pra poder mostrar pra vocês O que acontece quando você chegar lá E o que aparece, né Qual é a questão Ele fala Ah, você não paga mais Mas e aí, como funciona? Simples É só ir lá e continuar Você vai ver o preço que custaria E quanto você em tese economizou Eu deixei de gastar cinquenta Pra ganhar cinquenta Agora Ganhando esse desafio Então bora lá Eu tô com este deck Que é um deck maluco Que eu criei Pra poder ganhar O desafio Com a torre inferno Sim, golem com torre inferno Torre inferno exclusivamente Pra poder Pegar aí O pescador No meio da arena Você vai ver que vai funcionar muito bem Bom Vamos lá A ideia é tentar sair com ela na mão Saímos com ela na mão Já colocamos ela na mão Ela vai derrubar ali O pescador E vai ajudar também A segurar Esse esqueletão Você vai ver que funciona E funciona muito bem Tá ali ó Tá indo ali o pescador Enquanto isso a torre vai torrando E aí Não tem problema nenhum Tá GG pra gente Porque ó A torre inferno já tá lá de novo Ela além de Derrubar o pescador Ela defende E vai ficando lá Se aparecer outro pescador GG Ela derruba de novo Olha que louco Isso que acontece Bom Vamos lá Vamos montar É nosso combo Vamos começar a falar De jogo Então Vamos tentar fechar Esse desafio rapidinho Pra poder ver Aí Como funciona Eu mostro pra vocês E a gente vai Com tudo ali Pra poder Ganhar esse desafio Agora Agora é sério Agora a gente quer ganhar O desafio Beleza Bom Estamos ali com o relâmpago O ideal seria soltar o relâmpago Ali agora né Mas O relâmpago Não estava Na mão naquela hora Bom Veio agora Agora sim A gente acabou com o O mago Agora a gente bate ali Com o morceguinho Tá batendo ali ainda hein O morceguinho Ele teve que gastar Porque senão ele poderia perder aí As tropas dele Ia dar trabalho pra ele Vamos bater aqui um pouquinho No esqueletão E a gente Opa Pera aí Tem que colocar aqui Pra poder segurar um pouquinho Beleza Ele tá com Ele tá com Um esqueletão Ó Vamos ver se ele vai pela direita Não foi Não foi Filha da mãe Não foi pra lá Ele podia ter ido pra lá hein Mas foi lá bater Acho que até melhor viu É melhor bater do que ganhar aí O O pescador Eu gostei Derrubou a torre Olha que loucura Ele derrubou a torre Meus amigos Que doideira hein Vamos lá Vamos segurar aqui ó Já vai batendo ali Eu devia ter até segurado O mago Mas tá bom Não tem problema não A gente tá numa vantagem boa Vamos lá É só Tentar permanecer aí Nessa vantagem A ideia é mais ou menos essa Deixa eu ver Vou dar uma segurada Nem vou colocar por enquanto Vamos nos preocupar em colocar aqui O nosso golem Pra começar aí A jogatina Agora sim Agora sim Vamos colocar agora Nossa torre inferno Pra começar aí A dar dano Você vai ver que vai dar muito trabalho Porque o pescador Ele vai ajudar Ele vai ajudar ali A subir com tudo Vamos com tudo então Eu tenho clone aqui ainda Eu botei de propósito Sim Vamos ver Vamos ver o que aparece ali Já tem o bebê dragão Vamos ver Vamos ver Vamos clonar aqui ó Clonamos ali tudo de novo Já vai tentando se defender ali Vai derrubando Aquela torre do lado direito Seguramos o lado esquerdo Derrubamos a segunda torre Muito provavelmente Olha lá Já foi ó Já foi pra braço Aquela segunda torre Não tem mais problema É Tá tudo ok Mais um pescador pra gente Olha como funciona a torre inferno Ah mas Bruno É muito pesado Ih Que problema Olha lá Ataque Defesa Destrói o pescador E ainda Bota pra GG Vamos lá Peixe na fuça mano Peixe na fuça moleque Peixe na fuça Tá Peixe na fuça É isso mano Conseguimos aí A vitória 2x0 Você viu né Foi muito bom Conseguimos fechar O desafio Da história do pescador Ganhamos 50 gemas Por isso Sem gastar nada Então aqui é só Só acumular gemas E não gastar gemas Com desafio Nunca mais Galera Muito bom né Fechamos aí o desafio Estamos muito bem Graças a Deus Conseguimos aqui Acho que até pegar mais uma recompensa Aqui Vamos lá Abrimos mais um novo patamar Nível 2 ali ó Vamos rescatar Mais 2 mil de ouro Muito bacana E mais Um baú Com um Um pulo né Um raio Pra lá Pra gente acumular Se a gente não quiser pular Se a gente não quiser pular A gente pode acumular ele Ou pode pular Pra poder tentar pegar alguma coisa Eu não vou pular Porque a gente precisa dos porquinhos Então deixa ele acumular Pula os raios Eu não vou usar os raios Vou pular os raios Deixa ele acumular lá Porque depois eu posso precisar De mais raios Beleza Acho que é isso Acho que é isso Então Eu tô até na dúvida Se vai acumular mesmo Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver como vai ser Na próxima eu falo pra vocês Se acumulou Ou não Fechamos aqui Deu GG O meu deck de push Não é esse galera Calma calma Não fica louco não É esse aqui Golem clone Mano Cês gostam né Cês gostam né Molecote O negócio é doido Realmente mano Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Gostado aí da zoeira Muito bom Fechamos o desafio Mostrei pra vocês O que acontece quando Acaba o desafio E foi isso mano Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu até aqui Comenta aqui no Deixa nos comentários A palavra batata Que eu vou saber Quem viu até o final E vou dar aquele coração Maroto pra você Beleza Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Eu volto na próxima Tamo junto Falou Ouvi dizer que Quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se